Leão de Judá Na força do mar Eu quero me firmar Eu quero me firmar Na força de Jah Na força do mar Leão de Judá Leão de Judá Vem nos libertar Vem nos libertar De volta com o Bom Demais Ao som da banda Jaune Tocando muito reggae music A banda que é super atração Do show do dia 22 de agosto Na ABB com Kevin Zaks Filho do rei do mito jamaicano Gregory Zaks Fazendo o melhor e maior tributo De todos os tempos Olha Enquanto os meninos já vão cantando aqui Eu já aproveitei A vinda do Dinan aqui no programa Ele que é Grande artista do mundo Rastafari Já estou fazendo aqui Meu dread look Já para entrar no clima Olha aqui Já tive muita vontade de fazer Não tinha tido ainda a oportunidade Vou adorar meu dread E aí Dinan Como é que está ainda aí? Está finalizando? E foi rapidinho né A gente começou a fazer A hora que a gente estava tocando Já está terminando um dread Como é que é? Separou uma parte do cabelo Uma mecha de cabelo E aí a gente já pode começar a pentear Olha aí E aí não sai né? Só ele vai crescer e a gente vai arrumando Sai não Agora é só crescer agora E manutenção agora Você tem que dar manutenção Olha o meu dread Gente Adorei E para você que quer curtir o show Do próximo sábado de 22 Do Kevin Zaks Toda de dread também Pode ser homem Pode ser mulher Participa com a gente agora na promoção Corre no Instagram Segue lá Suiane Pessoa E aí vai ter a nossa foto lá A minha foto Do Dinan E dos meninos Rasta Que estão comigo hoje aqui no programa E aí você vai comentar Por que que você quer ir Para o show de dread look E aí A gente vai fazer um sorteio E aí você vai estar olha com o Dinan Nessa semana Preparando o visual Para estar curtindo O show do Kevin Zaks De dread look Tudo aqui Por conta do Bom Demais Por conta do Dinan Nossa super promoção desse sábado Não é isso Dinan? Confirma? É isso daí pessoal Confirmado Tá bom? Meninos Muitíssimo obrigado Pela presença Nós que agradecemos o espaço Mais uma vez Sempre que precisar Estamos às ordens Eu adoro quando vocês vêm aqui Tá bom? Que você toca música que eu gosto Edson Edras Prazerzão Chega mais aqui com os meninos também Brigadão Você é super parceiro nosso Queria agradecer você pelo convite Chamar Já um dos irmãos Mostrar um pouco também Da nossa cultura Com artesanato Um pouco do Rastafari E então de coração Aqui em nome dos irmãos Queria agradecer TV Antena 10 Programa bom demais Tamo junto aí Tá joia Brigadão Edras E Ferdinand Prazerzão te conhecer A gente não se conhecia ainda Agora eu vou dar uma conferida No seu trabalho Logo mais você volta Com a banda Espírito Livre Não é isso? É isso daí Porque o Ferdinand Gente faz cabelo Artesanato ainda é músico Mas pra encerrar hoje O Bom Demais com Chave de Ouro Vou pedir um clássico do Gregory Que eu sei que você manda E manda muito bem É verdade? Night Nose Night Nose Pode ser? Pode ser Vamos lá Então Gregory Isaacs Da Foz do Ferdinand E junto mais com Jaune E Edras Finalizando hoje O Bom Demais Que foi puro reggae music A todos vocês Muito obrigada pela audiência Tá bom? Antes de ir embora Deixa eu dar um recadinho rapidinho Que eu tava esquecendo gente Deixa eu falar pra vocês Hoje do look Que eu estou usando aqui no programa Que é um look lá da Skull Shopping Olha É um conjuntinho de bandagem Aproveita Dá uma passadinha lá Olha só É modelo novo na loja Novidade Tá bom? É um conjunto Olha, sainha e o croppedzinho O blusinha Alô, Thalita, meu amor Minha amiga Um grande beijo pra você Tá bom? Tô adorando usar as roupas da Skull Shopping Aqui no programa Pra você aproveitar as novidades Segue lá no Instagram Skull Shopping BR Fica sempre de olho nas novidades Telefone pra contato da Skull Shopping O endereço no seu vídeo Beijo no coração Vou encerrar com o super clássico de Gregor Isaacs Obrigada, gente Até o próximo sábado Com mais um programa Que é bom demais Beijo Tell her to your best Just to make and kick I want my turn to the sick And only leave my heart Cause it must be something she can do Tears, hair, and broken in two Tell her to your back Tell her to your back Is of emergency They repeat But name me Of Gregory Leave me now Night, no And only you Normal I'll follow you Get It良 Itwall Just to make and kick